Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e lembrando que se você é um fã de futebol já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Vamos falar um pouquinho do Guilherme Arana que está sendo sondado pelo Corinthians e também por outros clubes brasileiros, mas a prioridade é o Corinthians caso ele for voltar e o Corinthians já está correndo atrás para estar fechando a contratação do Guilherme Arana. A possibilidade do retorno do Arana é um tema das conversas dos bastidores do Corinthians já há algumas semanas. Fora dos planos do Sevilla, o lateral esquerdo não tem a volta ao Brasil como prioridade pessoal dele, mas pode optar por isso para jogar com maior frequência, porque ele está meio parado lá na Espanha e não está jogando tanto pela equipe do Sevilla. Nesta quarta-feira, por exemplo, ele não está relacionado para o jogo contra o Atlético Bilbao pelas oitavas de final da Copa do Rei. Um dos empresários do jogador chegou na Sevilha na terça-feira para se reunir com a diretoria do clube espanhol. O objetivo é definir a situação do jogador o mais rápido possível. O Arana foi oferecido também a clubes portugueses como o Sporting, o Porto e o Benfica, mas não houve nenhum avanço na negociação. No Brasil, ele chegou a ser sondado pelo Santos por meio do Renato, que é ex-jogador do Sevilla e hoje é executivo de futebol do Peixe. Ciente do risco de perder Arana para outro clube brasileiro, o Corinthians também já buscou informações e ouviu que há possibilidade de empréstimos com salários igualmente divididos. Vendido pelo Timão no fim de 2017 por cerca de 10 milhões de euros, algo gerando em torno de 43 milhões de reais na época, O Arana nunca conseguiu se firmar como titular em Sevilha, ele acumula 22 partidas e um gol pela equipe espanhola. Apesar das dificuldades, o Arana e a família dele priorizam a permanência no clube, já que estão adaptados à cidade. Então, o Guilherme Arana se tornando um sonho de alguns times brasileiros, o Santos e o Corinthians já estão sondando o Guilherme Arana para essa temporada. O Santos também corre o risco de perder mais um lateral, ele já perdeu o Dodô e também agora pode perder o Vitor Ferraz. Então, o Santos também está correndo atrás de lateral e o Corinthians vendo que pode perder um dos seus ídolos, o Guilherme Arana foi um dos ídolos da torcida na época de Corinthians e o Corinthians vendo que podia perder o Arana para o Santos e já foi atrás, já correu atrás do Guilherme Arana e possivelmente o Arana pode retornar para o Corinthians para jogar em 2019 por empréstimo. É como eu sempre falo nos vídeos, cara, muito jogador brasileiro sai muito cedo do Brasil e não consegue se destacar lá fora. A gente tem um exemplo muito famoso do Gabigol, que saiu para o Inter de Milão, não fez uma boa campanha, foi para o Benfica também, não se adaptou muito, voltou para o Santos e destruiu. Então, eu vejo que alguns jogadores têm que priorizar um pouquinho mais o Brasil e depois lá para frente pensar em Europa, porque eu penso que os jogadores saem para jogar futebol. Alguns sim saem para ganhar dinheiro e tal, mas alguns querem sair para jogar futebol e não conseguem jogar esse futebol nos clubes que eles vão. Porque eles vão, então eu acho que a princípio eles deveriam focar um pouquinho mais no futebol brasileiro, no clube que ele atua, porque o Guilherme Arana jogava demais no Corinthians, ajudava muito o Corinthians. Na minha opinião, na época, a maior cagada que o Corinthians fez foi vender o Guilherme Arana, que era, na minha opinião, o melhor lateral que tinha no Brasil na atualidade atuando. E o Corinthians foi lá e vendeu ele por 10 milhões de euros, agora está próximo de contratar ele de volta. É empréstimo por um ano, mas vocês sabem que um ano o jogador pode fazer um estrago absoluto e pode ajudar muito o time na conquista de títulos. Então, vamos ver aí, ao decorrer dessa semana que vai entrar, o que vai estar acontecendo aí nesse caso, se ele vai para o Corinthians, se ele vai fechar com o Santos, se ele vai permanecer na Europa, ninguém sabe ainda. Então, aí, mais informações sobre esse caso, eu venho trazer para vocês aqui no canal. Mas, para isso, deixa o seu like, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, para ficar por dentro de todas as novidades que estão rolando aí no mercado da bola. O vídeo vai encerrando aqui, espero que tenham curtido, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.